Música Estamos aqui para denunciar para toda a sociedade do Distrito Federal que o governador não está cumprindo a lei, não pagando a pecúnia dos professores que aposentaram dos meses de junho para cá e também denunciando que ainda não contratou os orientadores e orientadoras que fizeram o concurso em 2014. Exigimos respeito, a educação merece respeito. Professores aposentados que estão aqui presentes, professores da ativa, diretores do sindicato e também os orientadores educacionais que estão aqui pleiteando a sua convocação. Primeiramente eu quero dizer que essa manifestação de hoje foi uma manifestação muito importante onde nós demos visibilidade ao movimento do pagamento das pecúnias dos professores aposentados e também demos visibilidade aos orientadores educacionais para que eles possam ser convocados o mais rápido possível para substituir de imediato 85 orientadores que aposentaram e foram exonerados para que a rede possa movimentar. Então todos estão de parabéns, orientadores educacionais e também todas as professoras e professores aposentados aqui presentes, os diretores também dessa nossa entidade sindical. Muito obrigado. Eu quero o meu dinheiro, rola e bebe cala ao tempo! Eu quero o meu dinheiro, rola e bebe cala ao tempo! Eu quero o meu dinheiro!